Ea camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu to vendo a falta que ela me faz Camisinha é muito, mas se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a volta que ela me faz Camisinha é muito, mas se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a volta que ela me faz Camisinha é muito, mas se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a volta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensando Eu vou fazer a minha direção Não é isso Fique 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 Smash them! All troops deployed! Request backup! Request backup! Business? Not my thing. Annoyances? He got me! First blood! Here! An enemy has been slain! An ally has been slain! An enemy has been slain! Request backup! Request backup! Say, the keys! Request backup! Ha! Ha! I don't trust words.... They can hurt like weapons.... Ha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que você está? Oh, obrigado! Minha vida? Minha escolha! Catch up! You have slain an enemy! Your turn left me! Huh, an enemy has lost place! Look at them! Warming like pathetic abandoned dolls! Come on, has it? You have slain an enemy! You have slain an enemy! Your turn, mo! Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau!